Sou o professor Paulo Martins e, como sabemos, hoje saiu o resultado do Enem e vamos falar aqui um pouco sobre essa nota de redação do Enem em 2019. Bom, hoje, como é esse resultado, é um momento de muitos comemorar. Nesse momento, agora, nós sabemos que tem muitos comemorando, mas também sabemos que é um momento de frustração para muitos, que, às vezes, alguns lutaram, estudaram muito, mas não conseguiram o objetivo, outros, talvez, relaxaram ao longo do ano e acabaram também não conseguindo uma boa nota. De toda maneira, eu vou dar algumas dicas aqui, falar sobre isso. Então, para aqueles que querem melhorar a sua nota, aí, né, esperam ter uma nota melhor aí no Enem de 2019. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre se preparar com antecedência. São muitos os alunos, né, que deixam para se preparar para a redação de última hora. Agora, isso aí pode não ter eficácia, né, pode não ter o, assim, o que espera, o que deseja e chegar nessa frustração que, às vezes, alguns estão passando nesse momento. Então, é importante começar logo agora, né? Comece hoje, né? Não deixe nem para amanhã, mas já comece hoje a se organizar, a se preparar aí para essa redação do Enem. É importante que o aluno, ao longo do ano, ele faça, no mínimo, uma redação por semana. Quando a gente conversa com esses alunos que são sucesso nessas redações do Enem, todos falam a mesma coisa. No mínimo, eles fazem uma redação por semana. Tem muitos que chegam a fazer duas redações por semana e tem alguns que, no momento final aí, chegam a fazer até mais de três redações por semana. Então, no mínimo, né, para começar agora, esse primeiro semestre, é fazendo uma redação por semana. E, né, caso tenha tempo e ache necessário, no segundo semestre, passem a duas ou mais redações por semana. Por que é importante você treinar uma redação por semana? Porque nós sabemos o peso que tem essa nota, né, para o Enem aí. A redação é uma área que você tem mais facilidade de tirar uma nota acima de 900, ter uma média maior na redação, do que nas outras áreas. Enquanto que o aluno, nas outras áreas, ele tem, assim, um aluno razoável, ele tem uma nota por volta de 700, né, quando é um aluno bom, não razoável, desculpa, mas um aluno bom, ele tem uma nota de 700 nas outras áreas, como matemática, né, ciências da natureza, outras áreas aí. Em redação, é muito comum os alunos medianos, né, que se preparam, que estudam redação, ter uma nota aí acima de 800. E é muito comum os alunos que estudam para valer, ter uma nota acima de 900. Então, resumindo esse ponto aqui, isso quer dizer, a redação, a nota da redação, ela vai ajudar você naquelas áreas que você não foi bem. Ela vai ajudar a levantar a sua nota nas outras áreas que você, às vezes, não saiu tão bem assim. Por quê? A redação, ela é mais previsível. Tem cinco competências, mas, assim, são competências que dá para você estudar rapidamente, não é como os outros conteúdos que você tem, que um ano, dois anos e três anos é pouco, para você, né, se preparar. Enquanto isso, não. A redação, você consegue se preparar aí tranquilo com o ano. Então, vale a pena você se preparar, fazer uma redação por semana, porque é essa nota que pode te salvar aí. Outra coisa é que, às vezes, você tirou uma nota ruim, 500, 540, né, 600, você tirou uma nota muito baixa, isso não é para você ficar desesperado e pensar, não, eu tenho problemas seríssimos de escrita e eu não vou conseguir uma boa nota. Eu tenho vários exemplos, assim, como tem vários alunos agora me mandando mensagem, alunos que tinham uma nota de 500, na faixa de 500, 540, e que chegaram a mais de 900, né, de um ano para o outro. Então, é possível, sim, em prazo de um ano, você conseguir melhorar aí de 400 a 500 pontos na sua redação. Isso vai depender de quê? Eu já disse, fazer uma redação por semana e durante esse ano, é importante também a questão da leitura, né. É muito importante você se preparar na questão do repertório sociocultural. O que é esse repertório sociocultural? É você, na sua redação, no seu texto, você fazer intertextualidade com outros textos. Por isso que é importante, então, a questão de leituras, né, aí livros, também a questão assistir filmes, séries, tudo isso, né, pode, assim, achar que não, mas isso é importante. Sempre que você assistir um filme e uma série, observe, pense que ponto que você poderia, né, colocar ali questões sociais, né, que tipo de denúncia social que esse filme está fazendo, ou essa série, que isso pode te ajudar lá. Também, se preparar aí, né, esse repertório sociocultural, quanto ainda esse repertório sociocultural, estudar as teorias de filosofia e sociologia, que elas são muito importantes também para fortalecer os seus argumentos. E, por último aqui, né, eu quero falar algo importante. Além de você fazer essa redação, né, semanal, você tem que se preocupar com alguém para corrigir essa redação. Não basta só você fazer uma redação e não ter ninguém para corrigir. Se você não tem condição de pagar um professor, se você não tem um professor que é amigo, que possa fazer isso para você, peça a um colega, um colega que você, né, tenha confiança, que você sabe também que está estudando e troque a redação com ele. Porque o importante é você saber que você está escrevendo para alguém, você saber que você vai ser lido. Quando você sabe que você vai ser lido, você já vai tomar alguns cuidados a mais com a sua redação. No mais, também é sempre bom você ver um segundo olhar, né, sobre o seu texto, alguém que possa aí te dar uma dica, mesmo que essa pessoa não seja um especialista. Claro que se for um especialista, melhor ainda. Mas é importante você escrever e ter alguém para ler o seu texto. Se você não tem alguém, se você não pode, não tem condição de pagar, isso peça alguém aí, um amigo, alguém que também está estudando. E outra coisa, né, essa aqui é por último. A redação cronometrada, o que quer dizer isso? É importante você, quando você vai fazer essa redação, você está pesquisando, buscando na internet e tudo isso. Mas é importante você também estar fazendo redação pensando no tempo, cronometrando o tempo. Eu fiz a redação esse ano, eu tirei uma nota 960, eu como professor, às vezes, muito, penso assim, ah, mas teria que ter tirado mil. Para vocês verem a dificuldade, né? Não saiu o número de pessoas que tiraram nota mil, mas normalmente no Brasil todo é mais ou menos 50 pessoas que tiram nota mil, normalmente, né, como aconteceu nos últimos Enem. Então, esse tempo, ele é importante. Eu fiz o Enem e eu sei o quanto é difícil você fazer uma redação dentro daquele tempo ali, que é mais ou menos uma hora. Então, às vezes, você pode, agora, no início, você pode até estar fazendo essa redação sem estar cronometrando, mas mais à frente é muito importante você cronometrar o seu tempo. É isso, tá? Espero ter ajudado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.